O cantor Gospel Regis Danese sofre acidente em Goiás de acordo com a PRF. O carro do cantor invadiu a pista contrária no final de uma curva e bateu de frente com uma carreta. O irmão de Regis também estava no veículo, mas não se machucou. O cantor Gospel Regis Danese, de 50 anos, sofreu um acidente de trânsito enquanto estava a caminho de um show em Séries, na região central de Goiás. Em postagens feitas nas redes sociais na noite desta quarta-feira 30, o artista pediu orações enquanto ainda recebia atendimento médico. Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Séries. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim, afirma. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o carro do cantor trafegava pela BR-153 em Jaraguá, quando invadiu a pista contrária no final de uma curva. Regis, que dirigia o veículo ao lado do irmão, perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma carreta. O motorista da carreta e o irmão de Regis não sofreram ferimentos, mas o artista precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá, EJA, ao G1. O hospital informou que o cantor foi avaliado por uma equipe geral e de ortopedia, está estável e realiza exames. Na filmagem é possível ver que Regis está ferido. Com dificuldade, ele afirma que sente dores fortes no abdômen e que o veículo ficou destruído. Estou com muita dor no abdômen. Deus é bom. Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Deus é bom. Deus é meu refúgio, afirma. Esposa e filha de cantor estão em Goiânia. Regis ia levar a esposa Kelly e a filha Brenda para assistirem ao show dele em séries. Mas segundo a mulher, como a filha tinha compromissos comerciais em Goiânia, as duas decidiram ficar na capital. A distância entre as duas cidades é de 178,5 quilômetros. Nós viemos com o Regis até Goiânia, porque a Brenda tem um monte de divulgação para fazer por conta do lançamento da música dela amanhã. O Regis seguiu para o show em séries. Graças a Deus, eu e a Brenda não seguimos viagem com ele, afirmou Kelly. E a Brenda não seguimos viagem com ele. E a Brenda não seguimos viagem com ele.